Fala gente, tudo bem com vocês? Dinho Portugal aqui Olha só, hoje o vídeo é um vídeo muito importante pra você que teve a sua monetização suspensa aí do canal do YouTube, tá? Eu tive a minha monetização suspensa Eu já tava monetizado há algum tempo, alguns meses Tive a minha monetização suspensa Então eu vou falar pra vocês Quanto tempo demorou pra voltar Como vocês fazem pra reativar a monetização Se o dinheiro que tava lá no seu Você já tinha ganho no mês anterior Se ele volta pra você Assim que a sua monetização retorna É ativada novamente Então se você quer saber disso Fica no nosso canal Que isso é muito importante pra você Se você vai precisar fazer um novo cadastro no AdSense Então fica ligado aí que esse vídeo é pra você Dinho, eu tive, eu recebia Mas tive minha monetização suspensa Primeiramente eu vou falar pra você O meu motivo O motivo que o meu canal Teve a monetização suspensa Tá? Deixa eu tirar essa máscara aqui É, olha só Eu Mês anterior No mês de junho No mês de junho Teve um fato Um fato curioso aí Que eu comecei a fazer umas repostagens Tá? De fatos que estavam acontecendo Que estavam me dando um bom engajamento Só que porém Eram coisas muito dinâmicas Tipo notícias Quem é inscrito no meu canal aqui sabe do que eu tô falando Tá? Tipo Ah, teve um assalto a um banco Um exemplo Teve um assalto a um banco Então eu fiquei dando o switch desse assalto Tudo que acontecia Eu trazia no canal Entendeu? Tudo que acontecia Eu trazia E às vezes era tão dinâmico Que eu não dava tempo de eu editar Colocar comentário Fazer alguns cortes Eu pegava na íntegra De alguma fonte E jogava no YouTube Tá? De início Isso não deu problema Isso foi normal Só que No mês passado O YouTube Não mandou O meu dinheiro Os ganhos que eu tinha Então o mês de agosto Eu fiquei sem receber Tá? Fiquei sem receber E aquele Aquele S Aquele cifrãozinho verde Que fica ali Quando os seus vídeos estão monetizados Ele desapareceu Sumiu dali Então Só que como eu tinha trocado de celular Como eu tinha Tava com um aparelho novo Eu achei que poderia ser a configuração Do meu Do próprio aparelho Que não aparecesse mais Não aparecia mais esse símbolo Esse cifrão da monetização Fiquei tranquilo Porque pelo celular não dá pra gente Alterar muita coisa Só que teve um certo dia Que eu fui Olhar meu vídeo pelo computador Quando eu abri o computador Eu vi que também Não tava aparecendo o cifrão E Eu olhei lá E tava Monetização suspensa Nos ganhos lá Tava monetização suspensa E Eu tinha recebido Um e-mail também Eu tinha recebido um e-mail Que tava dizendo Que minha monetização Tinha sido suspensa Por Reutilizar Conteúdo De terceiros Sem fazer edição Sem colocar comentários E eu falei E agora No mês anterior Eu tinha ganhado 110 dólares Né E tava O Youtube não tinha repassado Com o AdSense ainda No AdSense Graças a Deus Eu já tinha recebido O que tava no AdSense Que foi do mês anterior Que eu acho que era Em torno de 500 dólares Mais ou menos E Tá Como é que eu faço? Eu fui estudar Pra saber como é que eu fazia Eu tive que fazer o que? Os vídeos Que eram O motivo Da suspensão Da minha receita Eu tive que entrar Ou editar Ou excluir Eu optei por excluir todos Tá? Excluir todos Deu um trabalho Mas eu fui lá Excluir todos E tive que esperar Um mês Que era dia 22 Que abriria A inscrição De novo Pra eu me inscrever No No AdSense Fazer a inscrição Da monetização Pra eles Reavaliarem Tudo Como se fosse no início Eles iam Ver meu pedido De monetização No canal Porque como eu já tinha Mais de mil horas Mais de mil inscritos Né Que eu tenho 23 mil inscritos Como eu já tinha 4 mil horas Eu já tava monetizado Mais de 4 mil horas Muito mais de 4 mil horas Então Eu não poderia ter Nenhum aviso No canal Que é a nova A nova Regra Do Youtube Eu não tinha Nenhum aviso Tinha mais de mil inscritos E tinha mais de 4 mil horas Esperei dar o dia 22 Fiz minha inscrição Novamente No No Parcerias do Youtube E Quando foi no dia E Olha só Eles tinham Um mês Pra me dar resposta Eu fiz a inscrição Dia 22 Eles teriam até o dia 22 Do próximo mês Pra me dar resposta Porém No dia 23 O meu canal Eles já me enviaram um e-mail Dizendo que o meu canal Já estava De novo Nos parceiros Do Youtube Eu fiquei muito feliz Feliz pra caramba E Uma coisa importante Aqueles ganhos Que eu tinha ganho No mês anterior Que não tinha ido Pro AdSense ainda Que tava no Youtube Esse mês No dia 22 Desse mês Eu vou recebê-lo Porque No dia 8 Eles O Youtube Paga o AdSense E o AdSense Repassa pra gente Repassa pro banco Na conta que você cadastrou No dia 22 Até o dia 23 Né No dia 22 Até o dia 25 Mas ele sempre manda de 22 23 E eu olhei lá Esse mês O Youtube já passou Eu não perco aquilo Então se você já tinha dinheiro Quando sua monetização Foi suspensa Se você já tinha ganhos Ali No Youtube Mesmo que ele não tenha Pago o AdSense ainda Você Se ele não tiver pago o AdSense Você vai receber Se ele não tiver pago No AdSense ainda E tiver ali no Youtube Você Você vai receber Fica tranquilo Então Esse mês Aqueles ganhos que eu tinha Juntou com um pouquinho Que eu ganhei esse mês E no dia 22 O Youtube vai me repassar Isso daí Então Mas olha que O que você precisa fazer Esperar abrir o prazo Para se inscrever novamente Nos parceiros do Youtube Se inscrever Você Antes disso É legal que você Dê uma Uma geral no seu canal Dê uma limpeza geral Tira tudo que é Conteúdo reutilizado Ou No meu caso foi isso Eu não sei o caso Da sua suspensão Você tem que ler direitinho E tenta O máximo possível Deixar seu canal Preparado Top Para que você Possa se inscrever Novamente Nos parceiros do Youtube E possa voltar Com a sua monetização Limpe o canal Deixa do jeito Que eles pedem Se você já tiver As quatro mil horas Se você já tiver Os mil inscritos Não tiver nenhum aviso Das diretrizes do Youtube Top Eles pedem um mês de prazo Mas provavelmente De um dia para o outro Isso vai estar resolvido Beleza? Então ó Se esse vídeo Serviu para você Se esse vídeo Foi útil para você Já deixa o seu like Já se inscreve No nosso canal Para não perder mais A gente está fazendo Muita coisa aqui no canal Muita coisa legal Já se inscreve no nosso canal Compartilha pelo Whatsapp Compartilha Compartilha com Em todas as suas redes De seus amigos Deve ter muita gente Que aconteceu isso Perdeu a receita do canal O AdSense foi suspenso Os ganhos do Youtube Foi suspenso Isso é muito ruim para a gente A gente depende dessa graninha Que é pouca Mas a gente depende Então compartilha pelo Whatsapp Com seus grupos Com seus amigos Que pode ter muita gente Precisando Beleza? Então obrigado pela audiência De vocês Sou o Dinho em Portugal Canal Formiga Urbana E a gente se vê no próximo vídeo Já se inscreve Já deixa o like Já compartilha Nas suas redes sociais No Youtube No Facebook E valeu gente Até o próximo vídeo E eu fui Obrigado